O Galo O Galo Pessoal, para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, eu estou chegando aqui de novo na casa do Abelha, já fiz um vídeo aqui, esse que saiu a semana passada. Agora nós estamos aqui de novo para nós fazer a segunda parte para vocês, e nós vamos continuar mostrando aqui, como vocês viram ali, que as criações de galinha, as coisas ali, agora nós vamos mostrar para vocês, monjolo, nós vamos mostrar moinho de fubá, e nós vamos mostrar para vocês também a criação de porco e mais uma parte da horta dele ali. E igual vocês estão vendo aqui também, muitas flores da esposa dele aqui, tudo aqui nós vamos mostrar também. Olha lá, tem samambaia, tem a suculenta, o jardim dele aqui fora, os arranjos aqui, é um sítio muito bonito. Isso aqui gente, igual ele contou para nós já, um pouco, está contando de novo, foi conseguido isso aqui com muita dificuldade, trabalhava de empregado em fazenda aqui da região, aí conseguiu comprar esse sítio aqui. Pessoal, gente boa demais aqui eles, tá bom? Aí vocês vão ver aí, assiste o vídeo aí, que vocês vão gostar, tenho certeza. Serve até de inspiração para aqueles que querem adquirir uma terrinha, tem aquele sonho de morar na roça, tem um sítiozinho, vai servir muita inspiração para vocês, tá bom? E assim, se vocês gostarem do vídeo, vocês vão lá, vocês compartilham, vocês deixem seu like, inscreve no canal, a gente está tendo muitos gritos. Agradeço a todos os inscritos de todos os estados do Brasil, a gente tem aquela licinha que a gente fala, mas a gente não consegue falar de todo mundo, tá? Aí vocês me desculpem, mas tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, hein? Vamos lá, mostrar o vídeo para vocês, tá bom? Nós vamos mostrar para vocês agora, é igual vocês colocam nos comentários aí. Pouca gente conhece isso, as pessoas mais antigas que já moraram na roça, teve um pai que teve uma terra, ou avô, já morou na roça, hoje está morando na cidade, teve oportunidade de ver isso. Mas aqui nós estamos vendo agora, tá ali o abelho ali, é o primo dele, aquele que eu mostrei para vocês, que se chegou, está o outro primo dele aqui também, aí está tirando a escora dele ali, vai mostrar para nós aqui. O monjolo, posso soltar ele ali, olha ali, o monjolo funcionando. O sistema dele funcionar, como eu mostrei para vocês também lá no vídeo que eu fiz no seu Raimundo Sabino, Raimundo Firmino, é esse aí, encheu lá, ele subiu ali, ele solta, olha, aqui. Foi colocado aqui, olha, eles usam muito aqui em Minas Gerais para fazer aquela farinha de pilão, né? Que é a farinha feita com milho, coloca o milho numa vasilha, aquele milho azeda, então é socado aqui e depois é torrado no forno. Mas hoje aqui o abelho colocou, agora nós tomamos aqui café lá, olha, ele está socando aqui, é, é, é café, olha, está pilando o café aqui, olha, vou mostrar, depois é só, é só abanar, peneirar ele, olha, peneira ele, olha, aí, e só torrar, olha, aqui é socado e pilar. Você colocou, você colocou esse, esse, esse café aqui, foi ontem, abelho, pá, ou hoje? Foi hoje, só às horas que está filmando, aí só para o cara ver, né? Aham, mas colocou foi hoje, né? Não, sim, meia hora para limpar o quilhão desse aí, ó. Aí, gente, ó, igual ele está falando aqui, meia hora limpa isso aqui, ó. O bicho é espirado por cima. Fica socando aqui, ó, e tudo nesse sistema aqui, ó. Está enchendo aqui, ó, essa, esse coxa ali enche, ele pesou, a água sai ali, esvazia, ele ficou leve e enche de novo, ó. Tudo assim, ó. Ele está fazendo isso aqui, esses dias ele fez isso aqui, ó, o seu, o seu Raimundo Firmino estava aqui construindo. Fez essa casinha aqui, ó, essa outra parte aqui, tudo é novo, ó. Esse, ó, o seu Raimundo que fez, daquele outro manjolo que nós mostramos lá, foi tudo ele que fez isso aqui, ó. E ele tem bastante água. Na outra parte do vídeo, aí eu vou mostrar para vocês de onde essa água vem. Ela vem lá de cima, essa água, e ela vem nesse cano aqui, ó. Gente, é bonito demais, gente. Isso traz uma lembrança para aquelas pessoas que viveu isso aqui, ó, aqueles tempos atrás, ó. É uma, é uma, é, é, é uma coisa sem, sem, sem igual, né. Igual eu falei com vocês. Tem uma abelha aqui que está querendo preservar essas coisas para poder mostrar para as pessoas, ó. Aqui tem um, tem um moinho que foi do, do, verdadeiramente de quem era isso aqui, ó, abelha, esse moinho de fubá aqui. Foi do avô da minha mulher. O avô da esposa dele, ó. Tá as peças aqui, ó, que a água passava no fundo aqui, para tocar aquela, aquela roda de ferro ali, ó. E aqui, o abelha estava falando para nós que aqui tinha um gerador de energia, ó. A fazenda aqui, ela, era tocada a água do gerador aqui, ó. Era a água. O gerador funcionava, rodava aqui, para poder funcionar a energia. E o moinho está aqui, ó. Igual a gente está falando com vocês aqui, essas coisas estão sendo preservadas. É difícil hoje em dia achar alguém que, que mexe com isso. Ele está esperando encontrar uma pessoa, já está mais ou menos informada, assim, de uma pessoa que vai vir aqui e vai colocar esse moinho para ele funcionando de novo, né. Que ele era todo funcionando. Não é aquele moinho, assim, igual ali no Emery, que eu mostrei para vocês. Tinha um moinho lá que ele funciona direitinho, faz o fubá, faz tudo. Ele faz a canjiquinha para tratar dos pintinhos. Mas ele funciona na energia. Esse aqui não, esse aqui é que ele volta. Ele quer voltar do jeito que era. Restaurar ele daquele jeito antigo que era, ó. Aí, ó. As pedras estão aqui, ó. Aquele, aquele sistema que a pedra de cima vem e encaixa aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Tudo perfeito aqui. Ele só, só vai arrumar a pessoa para vir aqui e colocar ele funcionando direitinho na, na água de novo. Aí, ó. Se Deus quiser, depois que ele estiver funcionando, eu vou vir aqui e quero mostrar para vocês de novo. Mostrando aqui, ele fazendo o fubá. Igual nós comemos aquela broa na hora do café lá, ó. Aí nós vamos mostrar a receita daquela broa para vocês. Nós comendo de novo uma broa ali, né? É, ó. Se Deus quiser. Mais uma vez aí, ó. Pegando aqui pela parte de cá. Gente, nós estamos em outra parte do terreno aqui do abelha. Que é onde ele tem o chiqueiro aqui, que ele mexe com as criações dele aqui. Igual vocês viram lá. Nós filmamos lá, lá na frente lá. É lá, é a sede dele. Onde tem o posto de peixe ali, onde tem o pavão. Onde tem a, a... As galinhas dele ali, ó. Agora aqui, ó. Tem um... É uma tui isso aqui, né? Né, abelha? É, sim, uma tui. É uma tui que você usa aqui para guardar milho, guardar as coisas aqui, né? É. Tem um moinho de fubá ali, antigo também, gente. Vamos mostrar para vocês que ele vai estar com a intenção de montar ele. Aí nós vamos mostrar os porcos ali, para vocês ali, ó. Ele está indo tratar. Já começou a tratar de uns ali. É a coisa mais bonita do mundo, gente. E é tudo porco que ele... Ele tem uma porca aqui, criadeira. Aqui, ó. Está tratando aqui, colocando uma canjica para ela ali, ó. Essa aqui que é a mãe desses outros aí, né, abelha? É, essa daí é. Eu vou mostrar para vocês ali do outro lado aqui, ó. Essa aqui tem um leitãozinho, ó. Eu não vou contar a história para vocês, não, mas ela criou mais leitão, sabe? Mas ficou esse agora. Mas graças a Deus sobrou um. E ela da outra cria... Aquela ali foi da cria passada deles, né? É. Da cria passada deles. Aí eu vou mostrar aqui. Ó só. Aqui é os quatro porquinhos, né? Já está capado. E olha como estão esses porcos, gente. Que aqui, ó, ele... Esse porco aqui eu perguntei. Ô, abelha, você vende esse porco? Ele falou, não, Ronaldo. Isso aqui é para a nossa despesa. Aí vocês podem achar, assim, igual... Coloquei naquele vídeo da dona Maria lá. Teve escrito que falou assim. Ué, mas como é um porcão desse para a despesa? Mas aqui é o seguinte, gente, ó. Igual aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro. Aqui ele tem... Vem muita visita aqui na sua casa, né, abelha? Vem, vem bastante. Vem muita visita aqui, vem os parentes, né? E companheiro também, né, que trabalha, coceia, assim. Então a despesa aqui no sítio é grande. Se a gente for ver em relação um porco desse, só para uma pessoa comer, é demais, né? É, mas cada domingo costuma ter dez ou vinte pessoas em casa todo domingo, né? Almoçando aí. É, direto. E você faz a carne na lata também com ele, faz? Faz, tem lá. Faz linguiça, faz essas coisas assim, vocês fazem aqui na rosa. Aí, gente, então é desse jeito, ó. O batidão aqui em Minas Gerais é desse jeito. E não... Aqui, ó. Nessa outra parte, lá está a errarada lá, onde ele vai plantar o inhame. E na parte de cá, ó, ele fez um pocinho aqui, ó. Um poço. Só para que ele crie uns patas aqui. No momento não está tendo aqui, porque tem uma pata chocando. Mas tem esse casal de ganso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, gente, toma conta do terreiro, ó. Ó, ó. Se não tivesse essa cerca aqui, eu já tinha... Aqui é a famosa corrida de ganso, né? Já tinha tomado a corrida de ganso, se não tivesse essa cerca aqui, ó. Então, aqui foi feito especialmente para eles, ó. Eles ficam aqui, ó. Eles moram aqui, ó. Que bonito. Vocês podem ver aqui, ó. Você sabe a raça deles, ó? Olha a abelha. A gente também não sabe o nome, porque tem... Tem um africano, tem o ganso não sei o quê. Ali, ó. Entrou na água lá, ó. Nadando lá. Gente, aqui está acabando de sair do fogo ali, ó. Ali, ó. A gordura está ali, está tirando... Tirou a carne. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui está outra gordura aqui, ó. E aqui estão os pedaços de carne aqui, ó. Aí a abelha falou assim, ó, Ronaldo. Experimenta dessa carne aqui, ó. Aqui, ó. A farinha está aqui. O que vocês acham? Nós vamos baixar o queijo nisso aqui agora. Nós vamos experimentar. E aqueles latões ali estão todos cheios de carne, né? Vocês retirem só aqui, ó. Vou mostrar para vocês ali, ó. O latão ali, como é que está de carne naquilo ali, gente. Que muitos inscritos perguntam para nós aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é tudo a carne na lata que é feita aqui em Minas Gerais, ó. Mata o porco e é feito desse jeito, ó. Aqui, ó. Outra aqui, ó. E esse aqui, ali, ó. Ali, aqui, gente, ó. Esse aqui foi tirado do torres, mano. É fartura demais da conta. O fogão está aqui, ó. A joia dessa casa aqui, ó. Igual eu falei para vocês lá. Todo mineiro gosta de ter um fogão a lenha, né? Igual o forno aqui, ó. E aqui desse forno, ele está aberto ali esfriando. Vou mostrar para vocês o que acabou de sair daquele forno, ó. Aqui, ó. Vocês viram aquele... Vocês viram aí também? Que eu já mostrei... Já mostrei na outra parte do vídeo aí, ó. Que estava... Aquele era o bolo de arroz, né? O outro, né? É. Aquele era o bolo de arroz, né? E a caçarola. Agora, esse aqui não. Esse aqui é a bro de fubá, ó. Acabou de sair do forno aqui, ó. Feito com fubá de mui, não é? É. Feito com fubá de mui, ó. Olha só, gente. Aí nós vamos... Aqui é desse jeito. Não tem jeito. Chegou aqui, tem que comer mesmo. Ou come carne, ou come bro, ou come caçarola. Aqui não tem jeito, não, ó. Gente, aqui nós estamos na outra parte da casa. Nós estamos dentro da casa do abelha, né? Não é na outra parte, não. Mas outra parte que eu falo assim... A gente estava filmando os porcos lá, mostrando para vocês. Mas agora nós estamos aqui... É a esposa dele, a Eliane, né? A Eliane gosta de planta demais. Aí ela vai mostrar para nós aqui. Essa aqui é uma varanda, né? Com a sua casa é toda cheia de varanda, né, Eliane? Em volta, né? Aí, ó. Mostrando para vocês aqui os vasos. E aí a Eliane já avisou para mim aqui. Falou assim, Ronaldo, você pode filmar. Mas eu não sei o nome dessas plantas tudo, não. Porque tem demais, né, Eliane? Tem muita planta aqui, ó. Aí a gente quer mostrar para vocês aqui. Assim, mais ou menos. Você sabe? Igual essa aqui? O que é, Eliane? Não, essa grandona aqui não. Foi uma amiga minha que me deu. Que te deu também, né? Eu não sei o nome, não. Essa aqui é a vinca? Essa aqui é a vinca. E essa aqui, você sabe? Esse aí é Lírio da Paz, gigante. Lírio da Paz, gigante. Aí, gente, esse aqui, ó. Nem eu conhecia. Eu conheci o... A minha sogra tem um lírio lá, mas aquele pequeno, sabe? É, o miúdo. Tem três... Três tamanhos. Três tamanhos, né? O miúdo e o médio. Essa aí é Costela de Adão. Essa aqui eu já vi também. Acho que lá na casa da Ana Maite é Costela de Adão. Mais outra aqui, ó. Você sabe o nome dessa, Eliane? Ah, essa aí não. Eles falam Lambari, né? Lambari. É. Mas tem uma outra também lá na frente que é Lambari. Gente, mas vocês que vão ver os vídeos aí, ó. É igual vocês falaram ali. No primeiro vídeo que eu fiz aqui na casa do Abelha, a gente não sabia o nome das galinhas dele ali, né? Aí todo mundo já comentou falando que era a Sebrite, falando que era a Cochim. Então mostrou pra gente. Porque aqui tem muita flor mesmo aqui, ó. E a casa aqui é bastante bonita. Tem aquela mata no fundo ali, ó. Aquela parte ali que vocês estão vendo também tem várias flores ali também. Ali tá aquelas... Como é que é o nome daquelas, Eliana? Suculenta. Mas lá em Estufa também você tem suculenta, né? É aqui e lá, Eliana, tem suculenta. Aí a gente vai dar... É, aí tem alguma. Isso aqui é suculenta também, não é? Não é, Eliana? É aqui. São bastante tipos, gente. Cada um é diferente da outra. Vocês podem ver. Isso aqui é o quê? Dinheiro em penca? Não, isso aí é rubi. Eu não sei o nome bem, não. Fala rubi? Colar de rubi. Ah, colar de rubi. Ah, é bonito, né? Porque tem umas florzinhas amarelinhas, né? Tá até cheio de abelha aqui, ó. Elas gostam. Apesar que a casa aqui é do abelha também. O esposo dela, igual vocês viram no vídeo, a gente chama ele de abelha. Isso aqui é o... É um... Raio de macaco. O raio de macaco. Lá na frente tem um grandão, né, Eliana? Esse aí é um pequeno. Olha a paisagem aqui, gente. Dessa varanda aqui. A coisa mais linda. Tem essa grandona aqui também? É, esse aí também. É a costela de adão também? É, só que a daí é diferente. Essa aqui é um costelão, né? É. Aí tem mais aqui. Aquela ali é o chifre de viado que eles falam? Só que ele tá meio judiado, não tá bonitinho. Eu tenho uma muda daquela lá em casa. Ah. E a varanda continua, gente. É a casa todinha desse jeito, ó. É. Eles compraram esses bancos aqui, ó, pá. Tomar uma fresca aqui na varanda, sentada aqui, ó. Tem a samambaia dela também, ó. Tem a chorona nessa aqui. Essa aqui que é a chorona, né? Não, né? É lá da frente. É outra, né, Eliana? É. É diferente. Aí, ó. Tudo pendurado na varanda dela aqui, ó. Você sabe o nome dessas? Não, não. Dessa aqui eu não sei. Sabe não, né, Eliana? Vocês não reparam, não, gente? Porque é tanta... Essa aqui é a chorona? É, essa aí que é a chorona. A chorona que eles falam é porque ela desce, né? Ela desce. Tem uns que descem até no chão, né? Isso. Essa aí tá... Olha só, gente. A formosulha dessas plantas aqui que bonita. Uma redinha aqui, ó, pra descansar. Aquela é o manacá, né, Eliana? É o manacá. Aquela é a da flor direta assim, né? E fica bonita, né? Fica. Mas fica o ano inteiro a flor assim? Não, não. Só parece que é só essa época. Foi a primeira vez que ela deu flor. Ah, a primeira vez que ela tá dando flor. E a varanda, ó. Agora vocês podem ver. Continua aqui, ó. Ficou... Ficou qual um túnel verde aqui, ó. Pra todo lado. E aqui tem mais essa mambaia, né, Eliana? Isso. Eu passei essa pra cá. As choronas, né? Isso. É, essa aqui eu não sei. É... Asa de anjo, eu acho. Aquela ali? É, essa aqui, ó. Aham. Eles chamam ela de asa de anjo. Sim. Tem vários... Porque essa aqui é diferente dessa, né? Isso. Tudo diferente. Essa é da mesma dessa aqui, Lucas. Da asa de anjo também, né? Essa aqui. Muito bonita, né? Isso. Nossa. A outra aqui, ó. Essa aí eu não sei o nome, não. Mas aqui, ó. E vai embora. Aí de agora nós vamos mostrar pra vocês lá do outro lado lá também. Ô, Eliana. Igual aqui a gente sabe. Aqui no sítio dá muito serviço, né? Você estava ontem fazendo a carne de lata. Você faz as broas. Você faz bolo. Mas toda mulher gosta de planta. Sobe um tempo pra você cuidar, né? Sobe. Tem sobrado que eu gosto. Você também. Isso aqui não cansa a gente, não. Descanso. É. É uma terapia, né? Quando está mexendo assim, né? É verdade. Você também trabalha assim lá na horta também? Ajudando a colher as couves e tudo também, né? Tudo. Não. Você não cuida só na casa aqui, não, né? Não, não é só em casa, não. É tudo, né? É. Aqui assim. Nas horas de fora de fora aqui. Aí, agora está falando isso aqui. Isso aqui é a terapia dela. Aquela ali, é... Aquela grandona ali, é... Eu vejo falar... Uns falam tu e outros falam vela. É o que você chama aqui? É tu e a vela. É tu e a vela mesmo, né? Nossa, aquilo ali fica bonito demais. Aquilo ali cresce, né? Cresce, é. Vai embora. Tem... Eu trabalhei numa casa ali que tinha uma daquela ali. Tinha uns 5 metros de altura, né? É. Cresceu mesmo no condomínio ali, ó. A gente está indo para outra parte. Ali também, ó. Tem outras tu e ali, ó. Tu e a vela. E aqui, ó. O jardim também, ó. Tem a grama aqui. Tem mais uma suculenta aqui no jardim, ó. Colocou uns tocos aqui. Esses vasos aqui, é igual lá no Itamar, ó. Ele fez lá com pneu aqui. Eles fizeram com pneu também, ó. Fez aquele arranjo ali, bonita lá. Tudo com pneu. Coisa reciclada, né? É. E aqui tem mais suculenta, ó. Está todo lado aqui, ó. Você fez aquela escadinha ali, né? A trepadeira vai subindo aqui, né, Liane? Mas o sol está judiando dela, aí ela está... Mas mesmo assim, ela fica bonita, né? Vai subindo ali. Aí a gente vai entrar aqui. Tem uma estufa aqui. Olha só, gente. Cada uma. Coisa mais linda. Para vocês, mulheres aí que assistem o canal, Mineiro Capixaba. Vocês vão ficar com água na boca aqui de ver as plantas aqui tão bonitas. Olha, uma caixão de barra aqui, ó. Fazendo uma decoração aqui também, ó. E para todo lado aqui, ó. Mostra. Tem bastante... Bastante tipo, né? Isso. Dando uma geral aqui. Vocês vão vendo aí, ó. Isso aqui é umas caixinhas de abelha. É, ela já está aí. Isso aqui. Aquela abelhinha já está aí, ó. Que fica... Lá também, lá... Do outro lado eu mostrei para vocês lá também. Elas já estão aí. E aqui também tem dela. Aqui, ó. Elas ali saindo, ó. Essa abelha faz mel também, né, Liane? Faz. E diz que esse mel dela é bom para remédio, né? Isso. Agora, gente, bonito está isso aqui, ó. Esse rabo de macaca aqui. Tem um pequenininho lá, ó. Aquele lá está pequeno ainda. É mais novo. Mas esse aqui está grandão. Olha só que bonito. Ele... Gente, fica bonito demais. Parece mesmo, né? É. Uma coisa da natureza, assim. Uma planta e parece uma parte do animal mesmo. Vários vasos aqui, ó. Aqui é cacto, né, Liane? A turminha dos cactos aqui, ó. São vários vasos. Do esse lado também, ó. Uma decoração ali com a abelha. Colocou a cabeça de boi, né? É. São muitos tipos. Aqui tem uma... Uma canga, né? É. É chamada canga isso aqui, não é? Isso. Uma mini canga de boi aqui, ó. De decoração também na casa aqui. Lá também tem, né, Liane? Lá na parte de lá, né? Naquela outra estufa lá, né? Tem. Mais suculento. Mais suculento, né? Agora a gente vai lá naquela outra parte mostrar pra vocês também. A gente vai lá que mais gosta de sol. Agora nós estamos pro lado de fora aqui, ó. Da outra... A gente tava ali dentro. Ali dentro. Mostrando a suculenta. Os cactos pra vocês. Essa aqui é uma visão do lado de fora. Do rabo do macaco ali. E ali tá a outra, ó. Tem a outra estufa ali daquele lado. Aqui, aqui entra a entrada aqui, ó. Já tem uma decoração na frente aqui, ó. Várias suculentas também. Nossa, ali dentro tem muito, hein? É, tem. Boa. Mas é igual a gente falou pra vocês. Nós não sabemos o nome disso tudo, não. É tanto aqui, ó. Aqui você ganha, muda assim, troca com a vizinha, né? Isso. Sua mãe também tem lá, né? A mãe tem, mas suculenta ela não gosta, não. Não gosta, não? Ela gosta só de foiagem. Samambaia, né? Samambaia e outras foiagens. Mas aí é porque vai lá na floricultura, compra assim, né, Eliana? Aí depois... Ele vai na casa do vizinho, tem aí, a gente troca, né? Troca, né? É igual vocês viram ali no vídeo do Zé Merica ali, ó. Onde tem os pavão também. Eu mostrei que é um monte de suculenta lá pra vocês, ó. Aí estão mostrando aqui. Só que agora a gente tá falando. A gente não sabe todos o nome delas. Isso. Vocês que deixaram o comentário do vídeo lá, aí vocês falam pra nós. Fala assim, ô Ronaldo, é tal suculenta essa? Ô Eliana, essa aqui é tal? Essa aqui tá uma bandeja cheia, né, Eliana? Essa aqui é bonita, essa aqui, hein? É muda, né? Porque ela era um vaso bonito, mas ele deu coxonilha, aí eu fui e limpei ele. Tô fazendo um pouquinho. Ah, você fez as mudas, então? É. Mas ela cresce muito, cresce, né? Tava bonita assim, né? Ah, ela é dessa aqui, ó. É, só que aí eu dei uma coxonilha nele, aí eu fui... Aí você recuperou aquelas mudas lá? Gente, olha cada uma bonita. Isso aqui parece um viludo, né? É. Olha só. Ué, essa aqui é quadradinha, né? É. Isso aí eles falam escadinha do céu. Escadinha do céu. Aí, gente, escadinha do céu. Ela é bonita mesmo, parece uma escada mesmo. Eu sei. Essa aqui é aquela que fala... É do Shrek. A orelha do Shrek, né? É. A Eva também tem dela ali, ó. Nossa. Então, ela mostrou essa aqui, ó. Essa aqui, ela tá fazendo as mudas, ó. Tirou daquela lá, tá fazendo as mudas dessa aqui, ó. Essa aqui também é bonita, hein? Cada coisa, gente, cada um... Essa aqui é os mini cactuzinhos, né, 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 Né? É, as mudinhas que eu tô fazendo aí. É muda também, né? É, que eu ganhei, algumas que eu ganhei. Eu faço pra algumas pessoas, chega também, né? Se ele não tem, aí já tem uma mudinha pronta. É porque, é porque aqui, igual a gente tava falando ali na frente ali, a suculenta, se você pegar, se você pegar uma partezinha dessa aqui, é, faz uma muda, né? Faz uma muda, a folhinha brota. Aí você põe brotar, rapidinho brota. Ela, ela então não funciona nada por semente. É tudo através de folha, né, aquela... Pode até ter semente, mas eu nunca fiz semente, não. Faço mesmo é por folha ou galhozinho, né? Que nem essa aqui, eu sempre faço muda de galho. Essa aí você faz também, aham. Quebra um galho desse aí e... Faz, mas é folha que brota. Então, se a gente, assim, quiser, igual você que tem essa pulsão aqui, você sempre pode tá renovando, né? Fazendo mais muda, né? Isso, fazendo mais muda. E essa aqui, você sabe o nome? Essa diferente aqui, essas bolinhas? Não, esse fala é colar de pérola. Colar de pérola. Esse aqui é o rabo macaco também? É, uma mudinha. Mudinha pequenininha, né? Rabo de macaco. Nossa, gente, cada coisa, olha só. É, essa é linda, hein? Também que eu ganhei essa aí. Você ganhou essa aqui, né? É, a gente compra pouco, porque a gente sempre vai, né? Aham. Troca, sempre troca mudinha. Aqui quer deixar você feliz, é vir na sua casa fazer uma mudinha dessa, né? É ir passear. Não pode ir passear, não, que já chega com mudinha. É. Mas aqui é quase todo mundo assim, né? Todo mundo assim. É, porque todo mundo tem, né? Todo lugar que você vai, né? Tem assim. É, todo lugar que a gente vai, tem. Aí a gente troca. Aí você fala, ah, a minha vizinha não tem, eu vou arrumar uma mudinha dessa pra ela, que ela comprou uma desse tipo, né? É assim. Tá vendo, gente, como é que funciona aqui? Aqui é desse jeito, ó. Muita cooperação entre as pessoas. Nossa, tudo bonito. É isso aí, gente, ó. É igual vocês viram aí, ó. Deixa no comentário lá os tipos pra nós, tá bom? Esse curral aqui, gente, tá dentro do terreno de uma abelha aqui, ó. Eu tava acabando de mostrar as flores ali com a esposa dele, a Eliane, ó. Até ali tá o Manacá. A divisa dele tá ali onde tá aquelas canas, ó. E esse curral aqui, ó, ficou dentro do terreno também. O terreno que ele comprou. E esse curral aqui tem uma história. O abelha tava contando pra mim aqui, ó. Que esse... Eu vou mostrar ali. Tá escrito na régua ali. Aqui, ó. Porque aqui era seu sogro, né, abelha? Ele criava... Tinha muito boi aqui na época, né? O avô da minha mulher. Era seu... O avô da sua esposa. Aham. É. Ele tinha boi aqui. Não mexia com horta na época, não. Não, a minha horta é só boi. Porque na época aqui, muitos anos atrás, ninguém nem mexia com horta, né? Não, é só boi. Só boi mesmo, né? Então, gente, esse curral aqui, ó. É dessa época, ó. Essas telhas aqui, ó. Cumbuca aqui, ó. É... Teira antiga aqui de Minas Gerais. Aí, vou entrar aqui pra me mostrar pra vocês a época que foi reformado esse curral. Ali, ó. Aí, foi reformado ele. Ele já tava feito, então ele foi reformado em 1970. Ó quanto tempo tem que ele foi reformado, hein? Aqui tem uns pintinhos piano aqui, ó. Dos ganizézinhas. Tá ali. Tem uns ganizé de Sebrait ali, ó. Também, ó lá, ó. Tem esse aqui. Eu só posso voar a minha casca de mancheio e pusei os pau, hein? Ah, essa madeira aqui? É, eu só manchei da casa 10. É, essa... O Abelha, ó. Tem umas bicicletas antigas ali, ó. O Abelha tá falando aqui que essa madeira aqui era de uma casa antiga que ele tinha. Ele guardou aqui. Ficou aqui. Da outra casa antiga. Então, o que que vai acontecer, ó? Aqui, ó. Vocês viram ali que foi reformado em 1970. Agora você pretende reformar ele de novo, né, Abelha? É, vamos arrumar agora, já, já. Vai deixar ele todo novo de novo, né? É, vamos deixar. Mas você pretende mexer com boi de novo, assim? Tem umas cabeças, assim? Você tá falando, talvez, a... É, mesmo pra despesa, né? Uma vaquinha jesse, né? Pra tirar um leite, assim? Porque aqui já tem de tudo. Tem porco, tem galinha, tem horta, igual vocês viram, né? Aí ele pretende deixar agora reformar o curral e poder colocar umas vaquinhas aqui, ó. Pra tirar leite, fazer um queijo. Como o bom mineiro, negócio de queijo. Tem o leite aqui pra fazer uns bolos, umas broas. Ô, Abelha, é igual nós távamos falando ali. Você veio lá do, 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 do... Como é que é o nome do lugar lá? Eu esqueço. Tabajara. Você veio lá, até o sítio seu aqui chama, sítio Tabajara, né? É, na coisa do nome ali. Você veio lá do Tabajara. Quando você veio, você trabalhou. Foi de empregado na região aqui, não foi? É, sim. Você trabalhava de carteira assinada, né? Na fazenda... Isso, eu era na fazenda do Juquito ali. Fazenda do Juquito. Você trabalhou lá com os anos? Quatro anos. Quatro anos, né? É. Foi difícil conseguir isso aqui, não foi, Abelha? Comprar isso tudo aqui? Rapaz, tem que trabalhar bem, né? Tem, né? É porque igual a gente comentando ali, o meu canal é o seguinte, é... Ele é muito acessado, assim, por pessoas que já moraram na roça, né? Foi embora da roça, mudou. Hoje foi pra cidade. Talvez até quando eu era menino, foi pra cidade. Trabalharam na cidade. Hoje aposentaram. E fala assim, ô, Ronaldo, o meu sonho um dia é voltar pra roça. Tem aqueles que venderam as terras, mas tem aqueles também que saiu, tem os parentes que moram aí, talvez tenha um pedacinho de terra lá. Aí eles esperam conseguir um pedacinho de terra. O que você indica, assim, pra uma pessoa que quer? É bom o sítio, assim, morar na roça mesmo, assim? Fala pra nós aí. É muito bom, hein? É bom demais da conta, não é? É bom demais, morar é muito bom. E igual você falou assim, Ronaldo, eu adquiri isso aqui, eu trabalhei demais, segurei. Tem que ser assim, né? Tem que ser um administrador, porque se eu pegar dinheiro, não administrar o dinheiro, ele não chega aqui, não. Tem que ser um bom administrador, né? Tem que ser. Segurar mesmo, né, Abelha? Sim, é. Porque o cara, vamos supor assim, o cara não tem variança. Não tem um... Igual quando você veio pra cá, pra região, você era novo. Você não era um empregado, um aposentado, você não era nada disso. Então você teve que trabalhar, segurar, e pra poder adquirir isso aqui, né? Isso aí, é. Foi com muita dificuldade, né? É, muita dificuldade, muitos anos, né? Muitos anos. Não é de um dia para o outro, não. É, foi muitos anos, né? Mais de 20 anos, né? Mas hoje eu vou falar um negócio aqui, acho que você vai até rir. Mas hoje você tá com o burro na sombra, não tá? Mas ele tá com a sede. Ele tá na sombra, mas ele tá com a sede. Mas ele tá com a sede. É, não vai adiantar muitas coisas, não. Ó, gente, aqui quando a gente fala com a pessoa assim, ó. Ih, rapaz, você tá com o burro na sombra. Aí o cara fala assim, ó, o burro tá na sombra, a cangaia tá nas minhas costas. Mas a cangaia não tá nas costas dele, não, né? Mas hoje, graças a Deus, a situação tá bem melhor do que era antes, né, abelha? Tá bom, gente. Graças a Deus. Não pode cramar, não. Então é isso aí, gente. Só agradecer. É, é isso aí. Se você tem vontade de ter seu sítio, é muita perseverança, fé em Deus e trabalho, né? É pedir a Deus, que Deus abençoe, que dá certo, né? Não vai dar certo. Vocês também podem realizar o sonho de vocês, tá bom, gente? Com fé em Deus, tudo dá certo. Aí, ó. Vocês tão ouvindo uma abelha falar aí, ó. Gente, agora chegou a hora, hein? A hora da nossa lista aqui, ó. Vários inscritos, várias pessoas que pediram pra nós dar um alôzinho pra eles aí, ó. Aí eu quero ler aqui pra vocês, hein? O primeiro deles, tá distante de nós aqui, muita coisa. Eu até conheço lá. É a nossa primeira cidade em Rondônia. É a Nilda Gomes. A Nilda Gomes é de Vilhena, Rondônia. Ô, Nilda, um grande abraço pra você, hein? Eu gosto demais do nosso vídeo, tá assistindo nossos vídeos lá do outro lado do país, sei lá, né? Inclusive, eu já morei lá em Pimenta Bueno, Nilda. Morei quatro anos em Pimenta Bueno. Tem muito inscrito em Rondônia. Tem de Cacual, tem de Jiparaná. Vários inscritos lá. Um grande abraço pra você, Nilda. Tudo bom, fica com Deus, hein? A Maurem. Esse é um canal. Maurem, mãe de dois e um peludo. Peludo é o cachorro, né? Maurem, mãe de dois e um peludo. É um canal de receita, mostrando-se o dia a dia lá na casa dela, em vídeo dela. Várias receitas. Aí esse é o canal dela. Se vocês puderem dar uma ajuda lá, tá bom? Tudo bom pra você. Marta Parreira. É um inscrito também. Ela é do Carmo do Rio Verde. Ela colocou no comentário lá que ela foi pra cidade e voltou pro sítio do pai dela, né? Ela foi pra cidade e voltou pro sítio do pai dela. E colocou aqui. Ama a roça. É caipira apaixonada. Essa é caipira mesmo, hein? Caipira apaixonada. É a Marta Parreira. Ó, Marta, um grande abraço pra você. A roça é bom demais mesmo. Aqui atrás de nós aqui, ó. O monjouro ali, batendo ali, ó. Só esse som aqui já é bonito, hein? Tudo de bom pra você. Deus te abençoe aí, tá bom? No sítio aí. É... Outro inscrito. Isso aqui é inscrito. É o Lucimário Cassiano Sobrinho. Ele é do Espírito Santo. Conterrâneo meu. Lá do Espírito Santo. Lucimário Cassiano Sobrinho. Colocou que gosta demais do canal também. Um grande abraço pra você, Lucimário. Tudo de bom pra você. Fica com Deus, hein? Tá bom? A Ruth Salles. Essa é que comentam todos os nossos vídeos. A Ruth Salles. E o esposo é José Carlos. Ela é um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros. Mora lá em Viana, Vitória. Um grande abraço pra vocês, hein? Pra Ruth, pro esposo dela. Ela fala assim... Ronaldo, na hora dessa... Nós quer ir aí pra ver, hein? Nós estamos só esperando comprar o carro. Que eles venderam o carro deles lá. Só tá esperando comprar o carro pra poder vir fazer uma visita pra nós aqui. Esse gosta desse lugar. Ela falou assim... Talvez eu mudo pra ir. Deus abençoe que dá certo, né? Pode vir mesmo. É um canal agora. Sangue Campeiro. Sangue Campeiro. Acho que esse canal é do Rio Grande do Sul. Vai lá, né? Que tem negócio de campeiro. Esse negócio lá. É Sangue Campeiro. É um canal que mostra de criação. Igual eu tava mostrando aqui essas galinhas sebraite. Até ele comentou. Falou assim... Ô, Ronaldo. Essa galinha sebraite é prateada. Sebraite dourada. Eu falei assim... É bom mexer com quem conhece, hein? Que nós filmamos ali. Igual eu falei com vocês. Nós não sabíamos o nome das galinhas. Não é certo. Aí ele mandou pra nós. É um canal. Sangue Campeiro. Tudo quanto é tipo de galinha. Tudo quanto é tipo de criação bonita. Ele tem lá. Se vocês gostarem de assistir essas coisas. Vocês vão lá no canal dele. Tá bom? A Dalva Borges. Dalva Borges é uma escrita nossa. Ela é de Iturama, Minas Gerais. Eu não conheço essa cidade aqui não. Mas é mineira também. Um grande abraço pra você, Dalva. É... William Ferreira. O William Ferreira. Ele é de Governador Valadares. Ele colocou aqui que comprou uma chacra. E assiste todos os nossos vídeos. Esperando a sexta-feira. Pra poder assistir. Um grande abraço pra você, William. Tá bom? Deus abençoe que você faz sua chacra lá. A coisa mais linda do mundo lá. Que aqui nós estamos pertinho. Nós estamos pertinho do Governador Valadares. Quem sabe você convida nós uma hora. Nós vamos lá fazer um vídeo na sua chacra. Mostrar o nosso canal aqui. Tudo de bom pra você. Fique com Deus, hein, William. É... Otoniel. Otoniel é um inscrito nosso. Um inscrito. Ele mora no Pernambuco. Lá no Nordeste, lá. Muito inscrito do Pernambuco, hein. Tô tendo inscrito demais lá do Pernambuco. Otoniel de Pernambuco. E colocou aqui que gosta demais. Gosta demais do nosso canal também. Um grande abraço pra você, tá, Otoniel? Tudo de bom. Fique com Deus, hein. Muito agradecido a você. Tá bom? Outro aqui, gente. É o canal Sítio dos IPs. O canal Sítio dos IPs. Ele tá começando agora o canal dele, tá? É mostrando o sítio, as plantas. Mostrando todas as coisas que acontecem no dia a dia dele lá. Tá bom? O canal Sítio dos IPs. Se vocês puderem dar uma ajuda pra ele lá. Fica à vontade, vocês. Tá bom? Tem mais do outro lado aqui um pouco. Tem um aqui que é o Genilson. Genilson, acho que é chefe. Genilson chefe. Esse aqui eu conheço ele desde lá do Espírito Santo. Quando eu morava lá no Espírito Santo. É o esposo da Vanusa. A Vanusa era vizinha a nós. Filho do seu Chiquinho lá. Chiquinho alfaiajo que nós conhecia lá em Águia Branca. E ele comenta demais no nosso canal. Eu gosto demais de horta. E ele lembrou que quando eu morava no Espírito Santo. Eu tinha uma horta também, né? Eu plantava aqueles alfaços americanos. Aqueles grandão. Aí ele lembrou. Falei, ô Ronaldo. Daí tá igual quando eu ia lá na sua casa. Lá no assentamento lá em Águia Branca, hein? Eu falei, é Genilson. Mas aqui tem muito mais horta, menina. Aqui é demais da conta mesmo. Ô Genilson, um grande abraço pra você aí, tá? Pra toda a sua família. Tudo de bom pra você, hein? Obrigado por você estar assistindo o nosso vídeo aí, tá? Um grande abraço aqui do Mineiro Capixaba, hein? Tudo de bom pra você. O João Carlos. O João Carlos é do Mato Grosso do Sul. Ele mora numa fazenda lá. É do Mato Grosso do Sul. Ele colocou também que gosta demais do nosso canal. Lá no Mato Grosso do Sul nós estamos também, hein? Um grande abraço pra você, João Carlos. Tudo de bom pra você. Fica com Deus, tá bom? Continua assistindo nossos vídeos aí, tá? É Frost. Frost. Acho que o nome é esse mesmo. Frost. Ela pede um abraço pro pai dela. É o Gut. O Gut. Ele mora na Zona Leste de São Paulo. São Paulo. Colocou aqui o Gut. Ô, seu Gut. Um grande abraço pro senhor, tá? É o pai da Frost. Obrigado por você estar assistindo o nosso canal aí. Tudo de bom pro senhor, tá? Fica com Deus, hein? Continua assistindo nossos vídeos aí, tá bom? Chakra Rodrigues. Chakra Rodrigues. É plantação de horta também. Chakra Rodrigues Lana. Chakra Rodrigues Lana. É plantação. Plantação de horta mostrando. É um canal também. Eles mostrando as coisas deles lá. Tudo de bom pra ser isso com Deus, hein? Graciela Santos. Recanto do Sabiá. É um canal também. Graciela Santos. Recanto do Sabiá. É esse canal dela aí. Se vocês puderem dar uma ajuda lá pra ela, tá bom? Graciela Santos. Recanto do Sabiá. É a Degmar. Degmar Mose. Gosta dos vídeos e de roça. A Degmar Mose. Gosta demais dos vídeos e das roças. Daqui. Um grande abraço pra você, tá? Degmar. Tudo de bom pra você. Fica com Deus, hein? É canal morando no sítio. Outro canal também. Canal morando no sítio. É plantação. É receita. É flores. É o dia a dia deles lá. É um canal muito bom também. Vocês que gostam. Gostam de assistir o meu. Esse canal de roça, hein? É o canal dela lá. Tá bom? É Sidney Oliveira. Inscrito. Sidney Oliveira. É de Nova Lima, Minas Gerais. Sidney. Um grande abraço pra você, tá bom? Tudo de bom pra você. Fica com Deus, hein? Outro aqui, ó. É Dona Maria José e esposo. Dona Maria José e esposo. Ela comenta em todos os nossos vídeos. Lá do Pernambuco também. O sítio, o nome do sítio é Sítio Água Preta. Do Pernambuco. Ela mora nesse sítio. E ela colocou nos comentários lá que ela tem vontade de morar aqui em Minas Gerais. Acho que ela viu nossos vídeos aí. Talvez até conheça outras regiões, mas que não seja a nossa aqui. Mas ela tem vontade de morar em Minas Gerais. E que eu tenho que falar com ela que aqui é bom demais, Dona Maria. Se a senhora gostar mesmo, vem pra cá, ué. Comprar uma chacrinha aqui, um lugar aqui. Mexer com as hortas aqui, ó. Aqui é um lugar bom mesmo. Se a senhora tem essa intenção, que Deus possa abençoar a senhora e dê certo. Um grande abraço pra senhora, tá bom? Ó gente, esse aí foi o vídeo, tá? Tivemos aqui a segunda parte desse vídeo aqui no Abelha. Se vocês gostou do vídeo, vocês vão lá, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos, tá bom? O primeiro que nós fizemos é ter muita visualização. Agradeço demais vocês. Muito obrigado e fica com Deus, tá bom gente? Tchau pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Deus permitindo, nós vamos fazer mais vídeos. Tchau pra vocês. Fica com Deus. Aqui continua assim, o galo é que me desperta. O sol vem sorrindo pra mim, na paz o meu dia começa. Meu rádio é a passarada, sinfonia de respeito. Despeço então de minha amada e tomo o rumo da estrada. Nem sinto o peso da enxada quando chego lá no eito.